1. Sanção Alguma vez você já sentiu uma injustiça em sua vida a ponto de querer se vingar? No capítulo 14 é narrado que Sanção pede a seus pais para se casar com a mulher de Timnah, que agradou os olhos de Sanção. Ele gostou dela, mas que não era de seu povo. O capítulo termina com a disputa sobre um enigma colocado pelo juiz israelense, que acaba se retirando do casamento e sua esposa é entregue ao parceiro. O capítulo 15 começa com uma abordagem romântica de Sanção. O que acontece? Ele vai visitar a sua esposa com um cabrito, símbolo de uma oferta de amor. No entanto, ele se surpreende que sua esposa tenha sido dada a outra pessoa. O pai da mulher admite e se justifica dizendo, eu me convenci de que você a odiava e eu a dei ao seu parceiro. Isso para Sanção foi inadmissível e ele realizou seu primeiro ato de vingança. Usando 300 raposas, ele queimou toda a colheita dos filisteus e fez isso sem consultar a Jeová. Ele fez isso por causa de sua ira e isso trouxe consequências. A esposa de Sanção e seu pai foram queimados pelos filisteus, ao saber que eles tinham sido a causa da ira de Sanção. Após este evento, Sanção vai morar em Etã, em uma pequena caverna. E os filisteus se espalharam por Leí. Por causa disso, os cidadãos tentam acertar as contas com os filisteus, os quais querem matar a Sanção. Então, 3 mil homens de Judá subiram à rocha de Etã para prender Sanção e ele se entrega a eles. E vindo em direção aos filisteus, eles saíram a seu encontro para prendê-lo e matá-lo. No entanto, há uma frase-chave antes da luta. Mas o Espírito do Senhor desceu sobre ele. Então, poderíamos dizer que o Senhor Jeová estava permitindo que Sanção lutasse e se vingasse da desgraça que sofrera. Jeová julgou esses filisteus e deu à Sanção a força necessária para aniquilá-los. E assim foi. Efetivamente, com a queixada fresca de um jumento, Sanção mata mil guerreiros filisteus e realiza seu segundo ato de vingança, desta vez, sendo permitido e aceito por Jeová. E quais foram as consequências desse segundo ato de vingança? No capítulo 15, não há más consequências registradas devido a essa luta. E é aí que encontramos um padrão importante. Você tem dois atos de vingança. Um, queimar a colheita dos filisteus e depois uma luta. Dois, lutar com mil filisteus, sendo que Jeová lhe dá força e permite este segundo ato. Estes dois atos têm consequências diferentes. Um, a morte da esposa e do pai de Sanção. Dois, nenhuma consequência aparente, fatal, é registrada. A diferença é perceptível, não é? Como no caso de Sanção, podemos sofrer consequências desagradáveis em nossa vida devido às nossas próprias decisões. Mas o que acontece quando Jeová faz parte de nossos planos? Após realizar o segundo ato de vingança, Sanção precisava de água para sobreviver e clama a Deus. Primeiro reconhecendo que ele lhe deu a vitória e clamando por sua ajuda. Logo em seguida, Jeová atende a esse clamor e sustenta o juiz de Israel. Deus quer que seus filhos superem as dificuldades, acima das traições que suas vidas possam experimentar. E para isso, é necessário que Deus faça parte de sua vida, de seus planos, de seus projetos. Este capítulo termina com a resposta de Deus na vida de Sanção, com a vitória de um grande juiz diante da adversidade. Uma vitória que Deus quer para cada um de nós. É claro que nós não estamos desejando vingança, porque Deus é aquele que deve conduzir em justiça a nossa vida. Mas é claro também que nós queremos a direção de Deus e a vitória de Deus. Por isso, permaneçamos sempre nele, perto dele, fazendo a vontade dele. Que assim seja nesse dia em sua vida. Amém. Amém.